Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Elivaldo, vamos começar falando sobre essa crise política que a cada dia tem um novo capítulo e cada dia um capítulo mais emocionante. Ontem o Supremo Tribunal Federal autorizou a divulgação na íntegra, através do ministro Teori Zavascki, do conteúdo das relações premiadas do senador que está afastado do PT, que foi expulso do partido, suspenso, melhor dizendo, do partido, que pediu desfiliação do Partido dos Trabalhadores, mas também, depois do que ele falou, em 21 depoimentos prestados aos procuradores da República, que acompanharam esse processo de delação já homologada e agora liberado na íntegra pelo Supremo, e sobrou para o presidente Dilma, para o ex-presidente Lula, para Hércio Neves, para Michel Tenes, saiu espalhando a metralhadora giratória, disse que é o profeta do caos. É, e essa situação toda já levou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a autorizar a abertura de inquéritos envolvendo exatamente as autoridades que você citou há pouco, citadas na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. É uma situação que tem abalado Brasília, tem abalado a estrutura política e administrativa do país, porque põe em xeque, Nádia, não só a estrutura de poder, de um modo geral, ou seja, o executivo, mas também o legislativo. E ontem, com aquele episódio envolvendo o ministro Aloysio Mercadante, que também eu acho que chegou o fim da linha do ministro Mercadante, do Ministério da Educação, um ministério importantíssimo, com aquele episódio de ontem, na conversa que ele teve gravada com o assessor especial do senador Delcídio do Amaral, também acaba respingando sobre outras instâncias do poder do país, como até o próprio judiciário. Ou seja, é uma situação delicadíssima que os desdobramentos futuros estão absolutamente imprevisíveis. Até mesmo, ontem estava marcada a possibilidade do ex-presidente Lula assumir o ministério no governo da presidente Dilma. Isso tudo foi adiado, cancelado, reuniões aí, noite, madrugada, dentro. O certo é que hoje, quarta-feira, ninguém sabe o que vai acontecer no governo em relação ao ex-presidente Lula, como também nessa apuração das denúncias apresentadas na delação premiada do senador Delcídio. Inclusive, o SBT coloca essa imagem, é do momento do depoimento de uma das 21 vezes que o senador Delcídio do Amaral esteve com os procuradores para relatar detalhes, detalhes que ligam operadores da Lava Jato ao governo federal, a campanhas eleitorais financiadas tanto em 2010 quanto em 2014, com dinheiro de propina, através de obras realizadas pelo governo federal. E o rito do impeachment deve ser publicado hoje pelo Supremo, ele vai? De hoje para amanhã, o Supremo vai julgar, vai apreciar um recurso da Câmara Federal em relação a uma decisão que ele já tomou no ano passado sobre o rito. O rito já foi tomada a decisão, mas como houve esse recurso, ele vai avaliar agora só uns embargos de declaração, que é exatamente julgar o que o próprio Supremo decidiu. Então, a possibilidade de mudança é remota, ela existe, claro que existe, mas ela é remota. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, inclusive deixou todo o Parlamento Federal, a Câmara Federal de prontidão para definir do rito do impeachment, provavelmente essa matéria já seja apreciada amanhã ou na própria sexta-feira na Câmara Federal. Aqui no Cidade Verde.com, a entrevista do ministro Aloysio Mercadante, que ontem concedeu uma entrevista coletiva, ele que é ministro da Educação, dizendo que não tentou impedir a delação de Delcídio do Amaral. Ele teve uma conversa telefônica com o assessor do senador Delcídio do Amaral e disse que inclusive poderia ajudar nas despesas com advogados, já que a família do senador estaria enfrentando dificuldades financeiras, quer dizer, fazendo com o assessor a mesma coisa que Delcídio tentou fazer com o Nestor Severo e por isso acabou nessa conclusão toda. Complicada a situação, tentou prestar uma solidariedade ao senador do partido e tudo mais, que não tinha nenhuma relação lá muito amistosa, quando os dois eram senadores e até mesmo quando o Mercadante foi para o Ministério e permanecia como líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral. Ou seja, é uma situação complicada também, que envolve agora o ministro, que vai ter que se explicar bastante para permanecer no cargo. O senador Delcídio que chamou o ministro Aloysio Mercadante de amigo da onça. Vamos mudar um pouquinho de assunto, trazer para a política local, falar das filiações e mudanças de partidos. Vamos falar agora do PRP. Pois é, seguem hoje. É mais um partido que some do plenário da Câmara Municipal de Teresina. Trata-se de solidariedade. Chegou a ter quatro vereadores. A partir de hoje não terá nenhum. Os últimos, Selene Fernandes e Valdemir Virgínio, se filiarão hoje e possibilitarão o surgimento de uma outra legenda na Câmara Municipal. O PRP, que é o Partido Republicano Progressista. Eu conversei ontem com a vereadora Selene Fernandes, que falou sobre essa mudança de partido. Ela que foi eleita pelo PT do B, depois foi para o Solidariedade e agora vai para o PRP. Nós, depois de uma conversa com muitos partidos, com colegas, companheiros de partido também, ficou acordado que o SD vai seguir agora rumo ao PRP. E eu quero até aqui agora agradecer os convites que eu recebi de outros partidos e externar essa gratidão, mas dizer que nesse momento nós vamos estar já seguindo, estamos indo agora para o Palácio, conversar com o prefeito, e juntamente com o presidente do PRP, o Laércio, e todo o grupo do SD para seguirmos rumo ao PRP. Tá aí, Elivaldo. Olha, tanto... daqui a pouco a pessoa tem que estudar de novo as composições partidárias. Vamos fazer isso, eu prometo. Nós temos que dar um F5 aí nisso tudo, né, Elivaldo, quando tudo acabar. Vamos à última de hoje? Olha, Nádia, ontem nós comentávamos aqui sobre as candidaturas, já assim, ou pré-candidaturas da Prefeitura de Teresina, já postas, assim, oficialmente, digamos assim, do prefeito Firmino Filho, do doutor Pessoa pelo PSD, do jornalista Amadeu Campos pelo PTB. Mas logo depois, aqui no trajeto do ponto de vista para o tempo real, no cidadeverde.com, eu recebi uma mensagem do deputado estadual Rubem Martins, do PSB, e falou Mas você esqueceu da nossa pré-candidatura? O deputado Rodrigo Martins, deputado federal, é também pré-candidato a prefeito da capital. Não, eu não esqueci. Eu não citei o deputado Rodrigo Martins porque o PSB não tomou essa posição. Ontem nós entrevistamos aqui o presidente do partido, vereador... Edvaldo Marques. E ele disse que não, ainda está em processo de viabilizar a pré-candidatura. E o próprio Rodrigo Martins me disse ontem à noite, lá de Brasília, que a candidatura dele está vinculada ao desempenho de pesquisas que serão feitas aqui até o final do ano. Agora, claro, que a disposição existe e o nome do deputado está à disposição do PSB para eventualmente disputar a Prefeitura da capital. Pesquisas, acho que até o final desse mês, né? Deve estar saindo. Obrigada, Edvaldo. Até logo mais. O ritmo é esse. Até logo mais, no meio-dia, no Jornal do Piauí. E agora... Coluna Tempo Real. Pode ir para lá. Autorizada. Lá no CidadeVejo.com. Amanhã aqui no Notícias, Edvaldo está de volta.